Pepeu, o que foi que aconteceu com você? Ah, eu me transformei numa linda sereia! Sereia? Ah, Pepeu, para de brincadeira! Sereia não existe! Ah, mas é claro que existe, Pepeu! Eu sou uma sereia! Sereia linda! Pepeu! Ah, peraí! Deixa eu ver se você é uma sereia mesmo! Peraí! Oh, pega devagar! Deixa eu ver cabelo de sereia! Escama! Sereia! Realmente, você é uma sereia! É claro, Pepeu! E sabe por que eu sou uma sereia? Porque eu me transformei! E olha só a minha varinha mágica! Eu usei essa varinha e me transformei numa linda sereia! Quer dizer que você usou essa varinha mágica para se transformar numa sereia? Aham! Ah, não acredito não! Primeiro que sereias cantam! Você canta? Ah, mas é claro que eu canto! Você quer ver? Quero! Quero sim! E você aí de casa, amiguinho! Você também quer ver eu como sereia cantando para vocês? Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido! Você aí já é inscrito no canal? Se você não é, se inscreva! Porque nós da Toma da Pacaraca estamos preparando um montão de vídeos bem legais para você! Ah, é verdade, amiguinho! E ó, se você não sabe se inscrever, não tem problema! Você pode chamar sua mamãe, o papai ou algum adulto que está aí perto de você! Para você se inscrever e fazer parte do nosso clube de amigos! Todos os vídeos novos que a gente lançar, você não vai perder nenhum! Você aproveita e aciona o sininho que está aí! É sim! Se você gostar do vídeo, dá o seu like! Tá ok! Mas agora eu vou cantar para vocês e para o Pepeu! Tá bom! Quero ver! Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer sim Tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus... Como eles chamam? A... Pés As babatanas não ajudam não Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? Rua Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero vir Eu quero sim Ser deste mundo Nossa, Pepita Você realmente é uma sereia Parabéns, viu? Ó, você é uma linda sereia, viu? Adorei ver você de sereia Pepeu, por que você não se transforma também em sereio? Eu? Ah, eu não, Pepita Claro que não Ah, Pepita Vai, você vai gostar É muito legal O que eu tenho que fazer? Ah, é só você usar essa varinha aqui Ah, é? Hum, tá bom Deixa eu ver aqui Ah, ai, 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 ai Devagar, hein Ah, Pepita Essa varinha não funciona comigo, não Ah, Pepita Ah, mas tudo bem O importante é que você se transforma numa sereia Parabéns, Pepita Toca aqui, ó Coxinha Bom, eu vou descansar um pouquinho, tá bom? Tá bom, Pepita E ó, curte aí o seu momento de sereia Tá certo Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Socorro! 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 Será se eu tô sonhando? Como é que pode? Eu me transformei num sereio? Ah, eu devo tá sonhando! Já sei, já sei! Eu vou voltar a dormir e quando acordar, eu não vou ser mais sereio! É, acho que eu vou dormir! Peraí! Tchau! 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 Pronto, pronto, agora eu acho que eu voltei a ser o pepio, agora sim, quer ver, pronto, o que? Eu não acredito, eu me transformei num peixe, eu me transformei num peixe, eu não acredito, que peixe é esse? Parece, parece que é o Nemo, socorro, eu não quero ser o Nemo, socorro, é, até que ele é bonitinho, né, mas é um peixe, eu não quero ser um peixe, socorro, alguém me ajude, eu quero voltar a ser eu, eu quero voltar a ser eu, eu, pepio, eu quero ser eu de novo, olha só, no que eu me transformei, que engraçado, pepio! Oi! Você? Pepita? Foi você que fez isso comigo? Eu? É claro que fui eu, pepio, você tá muito engraçado! Pepita! Pepita! Me tira daqui, pepita! Calma, calma, eu vou lhe transformar de volta, tá bom? E o que é que você vai fazer? Ah, olha só, peraí, agora eu vou usar a minha varinha mágica, tá bom? Tá bom, pepio? Ah, tá bom, tá bom, vai logo, pepita! Você me voltou a ser o sereio, pepita! Pera, 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 de novo, vai! Socorro! Outro peixe! Sereio de novo! Socorro! 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 Pepita, me ajuda, pepita! Pepita! Pepe! Não! Sereio! Ah! 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 Eu voltei a ser o Pepeu! Ah! Cadê? Cadê? Cadê mesmo? Deixa eu ver se eu voltei mesmo! Ah! Eu tinha me transformado num sereio? Ah! 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 Já sei quem foi! Pepita! Oh, Pepita! Oh, Pepita! Oh, Pepita! Você me transformou num sereio, e ainda me transformou num peixe! Eu? Não! Eu tava aqui brincando o tempo todo! Tava não, pepita! Você me transformou num sereio e depois me transformou num peixe Foi você sim Não, eu fui lá chamar você pra brincar E você estava dormindo, Pepeu Dormindo? Aham, aí eu vim brincar sozinha Ah, eu acho que você está sonhando Sonhando? Uhum Será que eu estava sonhando? Com toda certeza Ah, quer dizer então que eu não me transformei num sereio? Aham E nem no peixe Não, não Então tudo foi um sonho Ah, que bom Ufa, Pepita Obrigado, viu? De nada Pode continuar brincando aí, tá bom? Tá bom Eu vou tomar um mergulho Tchau, tchau Ufa Tchau Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, Chiclevel?